O mundo é feito de sonhos. Sonhos que podem ser interrompidos se nada for feito. Não pode haver disputa por vacina. É necessário unir o mundo. Porque o que importa é a vida. A vida de toda a humanidade. Cada vida importa. Hashtag vacina para todos. Para toda a humanidade. Simpro.DF Você pode passar com você. E morran vai ficar com a vida.